Olá! Em fevereiro vamos ter uma nova maratona literária. Vai ser a maratona literária de carnaval, começando no dia 9 de fevereiro, véspera de carnaval, sexta-feira, e terminando no dia 14 de fevereiro, quarta-feira de cinzas. E aí, quem gostaria de participar? Vocês já estão convidados e já podem começar a separar os livros. Até lá! Tchau!